Ei, Massa Rigueira, o garotão da melhor sequência do reggae chegou. A partir de agora, ele vai fazer você lançar. Tem J. Mauro Parler, o pedrador. Eu amo você, eu sou o que sempre sonhei, todo esse vento é você viver de gays. Mas vindo, percebendo a distância entre nós, por favor, responda, quero ouvir a sua voz. Se você me ama ou se você já não me quer, se está desconfiando que eu tenho outra mulher. Não seja só com filha que te amo pra valer, estou perdidamente apaixonado por você. Vem de festa, vem me ver, que estou louca com você. Vem de festa, vem me ver, que estou louca com você. DJ Mauro Marley, o moral de união Piauí, os melhores reggae do momento, você só curte. Na sequência do top, DJ Mauro Marley, o pedrador. Eu amo você, eu sou o que sempre sonhei, todo esse vento é você viver de gays. Mas vindo, percebendo a distância entre nós, por favor, responda, quero ouvir a sua voz. Se você me ama ou se você já não me quer, se está desconfiando que eu tenho outra mulher. Não seja tão fofinha que te amo pra valer, estou perdidamente apaixonado por você. Vem de festa, vem me ver, que estou louca com você. Mauro Marley, só toca as melhores, só toca as melhores. E a concorrência sabe disso. Ai! E, doente! O Uh, DJ. Sim, filho! Tocando só sucesso, tu já sabe o esquema! Ha, 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 ha!